Olá pessoal de casa, eu estou aqui num lugar especializado no cuidado com a beleza do homem. Exatamente, o papo agora é de homem para homem, para a gente cuidar da aparência. Nós sabemos que hoje o homem está vaidoso e nós vamos saber o preço disso e quem que contribui para que o homem fique ainda mais bonito e também tenha credibilidade no seu meio. Edmar, uma honra revê-lo. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem, Sérgio? Cara, eu estou aqui falando para o pessoal de casa que o homem está mais vaidoso. Isso é uma verdade ou a gente que está criando isso aí hoje? Na realidade, Sérgio, o homem sempre foi mais vaidoso do que a mulher. A barbearia veio primeiro do que o salão de cabeleireiro e hoje o homem está mais evidente nessa vaidade. Hoje tem o metrosexual, que é o homem metropolitano que se cuida, que tem a vaidade de frequentar um salão, de usar um creme e sem preconceito algum. Fala para a gente aí o que é o lambersexual, uma palavra nova no vocabulário aí. O lumbersexual é o estilo mais máscuro, mais assim, destratado, aquele estilo lenhador, que é o cara que deixa a barba grande e sem cuidado. E já o metrosexual já é o cara metropolitano, que tem os cuidados ali de estar sempre se cuidando, né, estar sempre preocupado com a aparência. E esse conceito, para você, que é um profissional da área, conta para a gente, pessoal de casa, como que é resgatar essa condição da barbearia. Porque nós sempre fomos habituados a dizer assim, olha, eu vou ao salão cortar o cabelo. Como que é essa diferença de salão e barbearia? Ó, salão é um lugar exclusivo para mulheres, né, um salão de cabeleireiros. E hoje nós temos um espaço exclusivo para o homem, que é a barbearia. Um espaço reservado somente para homens. Hidratação, tintura, essas formas todas de corte, nomes de corte, tudo isso encontra só no salão ou na barbearia também é possível encontrar. A nossa barbearia tem todo tipo de serviço prestado nos cabelos femininos para o público masculino. Selagem, tintura, camuflagem de cabelos brancos, nós fazemos textura, fazemos hidratação, dia do noivo, massagem corporal, unha, pé e mão nós temos aqui também. Então temos todo o serviço prestado, a gente tem também para o público masculino. Essa questão do corte também, do visagismo, para o homem também traz muito efeito. O homem quando tem a lateral mais raspada, afina o rosto. Então o homem hoje preocupa com vários modelos de corte para ficar totalmente colocado no mercado. Então Edmar, depois de ouvir tudo isso, eu vou querer participar desse momento aí. Será que tem jeito para mim e aqui no meu cabelo? Você tem coragem? Claro. Então vamos lá, então vem com a gente. Vamos lá, então Serginho, nós vamos fazer uma selagem hoje no cabelo, tirar essas ondas aqui. Depois nós vamos fazer um degradê aqui com a nuca disfarçada, para você ficar um pouco mais estiloso. É isso aí. Terminamos o nosso trabalho agora, Serginho. E vocês aí de casa, o que acharam aí do trato que eu ganhei aqui na Barbearia Torres? Lembrando para você que lugar de homem não é no salão. Lugar de homem? É na barbearia. Então, Barbearia Torres fica aí a indicação para você. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.